Música Abençoar de Deus estamos de volta aí amados Com mais um estudo aí abençoados Agradeço os irmãos aí do grupo do WhatsApp, do Facebook E você que não está conseguindo entrar no WhatsApp Aguarde aí, já já vou resolver esse problema aí Compartilhe os vídeos para mais pessoas Convide mais pessoas a participarem conosco do canal A se inscreverem Se inscrever é gratuito abençoado Só você fazer é uma conta no YouTube E para que se inscrever? Para você receber todos os vídeos que for postado Você vai receber automaticamente aí No seu computador, smartphone, amém? Notebook Quando eu postar, já vai apitar no seu celular E você vai ser avisado que tem estudo novo Então você não vai perder nenhum deles Abençoados Agradeço a vocês aí E o tema desse estudo hoje é Se Cristo não voltou Morreu em vão para você Se Cristo não voltou Como muitos dizem aí Que Cristo ainda vai vir Que ainda não aconteceu Todas aquelas coisas que ele disse para os apóstolos Que aconteceria na vinda dele Ainda estão esperando o juízo Ainda estão esperando a destruição de um templo Que nem existe mais Que já foi destruído Essa é a prova que Cristo já veio Que ele disse que quando ele viria Ele viria Em juízo contra Jerusalém Contra o povo Judeu Né? Isso já aconteceu, pessoal Isso que vamos ver nesse tema agora E se ele não voltou Morreu em vão para você E ninguém se importa com isso Ninguém se importa com a morte dele Ninguém tomou atento ainda Dessa realidade E esse é o nosso tema de hoje Aguarde aí A declaração da nossa irmã abençoada Alete E volto já já Eu me alegro no Senhor Neste momento, Senhor Estou a lhe pedir Muita sabedoria Para que possamos estar Levando a palavra do amor e graça Que o abençoado André Receba do Senhor Toda a sabedoria Para passar cada palavra Em cada detalhe Para que cada pessoa Ela compreenda E venha saber Que nós Somos filhos Amados Que somos Escolhidos na ação santa Para estar recebendo Esta palavra Palavra que liberta Que cada palavra Venha abrir Os olhos Do espírito De cada um Venha Tirar as escamas Para que eles Venham enxergar Espiritualmente longe E venha saber Que somos livres Para fazer a sua vontade Porque a palavra Nos ensina isso Então eu te agradeço Senhor Para que possamos Estar em linha Com a graça De Deus Eu agradeço Deus Abençoados Muitos vão dizer Esse irmão André Está louco Eu me importo sim Pela morte de Jesus A morte física Eu me importo sim Esse irmão aí Está maluco Para mim Ele não morreu em vão Então Abençoado Eu lhe faço Uma pergunta Se ele Não morreu em vão Para você Por que você Se batiza Nas suas congregações Por que você Ainda jeju Por que ainda Se esforça Para participar Da ceia Que dizem Ser a ceia Do senhor Por que se esforçam Para cumprir Todos os dogmas Rituais É que A Igreja A sua congregação A sua chamada igreja É Pede para que você Faça Que o senhor Pastor ensine Ensina Que você Tem que fazer Por que você Ainda faz Se você faz E acha Que o senhor Pastor está Correto Você tem que Fazer Esses dogmas Esses rituais Né Cear Jejuar Subir No monte Batizar São rituais Participar Da ceia São tudo rituais Rituais Levíticos Rituais Da lei De Moisés Se você Ainda acha Que deve Praticar Esses rituais Não A lei Não foi revogada Para você Cristo ainda Não voltou Amém Então eu digo Sim Para você Que crê Nessas coisas Cristo Morreu em vão Olha o que o apóstolo Paulo Diz lá Em Romanos 6 3 Ele diz assim Porventura Ignoreis Que todos nós Ele está falando Que aquele povo lá Nós já nascemos Batizados Ele está falando Para aquele povo lá Que achava Que deveria Ainda cumprir A lei Embora o sistema Religioso moderno Ainda cumpre A lei Mesmo inválida Testamentariamente Mas cumpre Então Paulo Está dizendo Porventura Ignoreis Que todos nós Que fomos batizados Em Cristo Jesus Fomos batizados Na sua morte Ele está fazendo Uma pergunta Você ignora Que você foi batizado Na morte de Cristo Quando Cristo morreu O Jesus Homem Morreu Morreu Todos aqueles Que acreditavam Que cria nele Morreu O velho homem De todos aqueles homens Quando Jesus Ressuscitou Já o Cristo Glorificado O Espírito Glorificado Todos aqueles Homens Que morreu No seu velho homem Em carne Figuramente falando Renasceu Em Cristo Espiritualmente Por isso Lá em Atos Ele diz Recebeu O Espírito Santo Amém Estão compreendendo Isso Espiritualmente Cristo Já batizou A todos Mas você acha Que o pastor Ensina correto Batizar Em águas Na piscina Na Na chama de igreja Ou lá no rio Se você acha Isso correto Cristo morreu Em vão Você está dizendo Não isso é mentira Ele não me batizou Mas Cristo Batizou A todos Lá no madeiro Isso é Receber Cristo Em vão É fazer Aquilo que Ele já fez Para você Você não Precisa mais Batizar Porque já te batizou A todos E nós que nascemos Depois Do dia do juízo Que foi do ano 70 para cá Já nascemos Batizados Em Cristo Não precisamos Batizar Se você Crer nisso Sim Cristo morreu Em vão E Paulo Ensina isso No ano 55 Ao ano 58 Depois de Cristo Hoje O ano 2021 Muitos ainda Ignoram Né É Essas palavras Esse conhecimento Muitos dizem Ser doutores Do conhecimento Não conseguem Compreender Isso Acham que o povo Ainda tem que cumprir Aquilo Que Cristo veio Para destruir Então se você Ceia Se você batiza Se você participa Da ceia Do Senhor Né Se você Tem que jejuar Para receber O Espírito Se você Tem que Batizar Você tem que Subir no monte Para buscar O Espírito É uma pregação Mentirosa É um ensinamento Mentiroso É uma falácia Religiosa Que os pastores Estão ensinando Não tem Nenhum Cumprimento Na palavra Ensinar Você Cristão A fazer isso Hoje No tempo Da graça Você não Deve fazer Isso Porque Isso era Para aquele Tempo Para os judeus Antes Do juízo Depois do juízo Depois da queda Do templo A lei Foi revogada Espiritualmente No madeiro E fisicamente No ano 70 Foi revogado Observe Por exemplo O primeiro Domingo Do mês Muitas Congregações Fazem A ceia Primeiro domingo Do mês Então Primeiro domingo Do mês Observe Só Você vai A sua congregação Para participar Da ceia Do senhor Você está Fazendo Em memória De quem Está vivo Ou de quem Está morto Como Cristo Está para você Vivo Ou morto Que Paulo Nos disse Lá em 1 Coríntios 11 26 Porque sempre Históricos Tá Explicar para você Para mim Não falar Errado Né Se eu estiver Falar errado Que isso É evangelho Eu vou estar Ensinando errado Tá Então Baseado aqui No livro histórico De Mateus Eu vou provar Para vocês Que O que eu estou Falando é verdade Ele já Vem Já voltou Nessa segunda Parousa Né E As pessoas Ainda Não acreditam Nisso Entende Isso foi lá No dia Da destruição Do templo Que hoje Sabendo Que foi No ano 70 Eles não Sabiam A data Né Mas Hoje Nós sabemos Que foi No ano 70 E Hoje Já É No ano 2021 Olha Quanto Tempo Já se Passou E As pessoas Ainda não Se dão Conta Disso Muitos Aí Que se Acham Conhecedores Da palavra Senhores Do conhecimento Se sabem Não querem Ensinar O motivo Por que Que não Querem Ensinar Porque Querem Manterem Você Sempre Ali Na Ignorância Aqui Na graça De Deus Não é Assim Mateus 25 Começando 1 Mateus Diz Assim E saindo Ele Do Tempo Ele Jesus E os discípulos Disse Um De seus Discípulos Mestre Olha Que pedras Maravilhosas E Que Difícios Né Porque Esse Tempo Foi Reformado Né Há 16 Anos Antes De Jesus Nascer Esse Tempo Estava Destruído E O Rei De Judé Herodes Herodes O Grande Herodes Filho De Herodes Antipa Herodes Antipa Foi O que Mandou Cortar Cabeça De João Batista O Pai Dele O Herodes O Grande Ele Reconstruiu Reformou Aquele Templo Né Com a Causa Política Ele Queria Ficar Bem Com Os Judeus Então Mandou Reformar Aquele Templo E Colocou Ali As Melhores Pedras Nas Estruturas Entalhou Ali Letras Né É Das Escrituras Em Ouro Né Então Ele Fez Os Melhores Artifícios Sultuosos E Todos Judeus Ficaram Maravilhados Com Aquilo Os Judeus Aceitaram Aquele Tempo Embora Passou A Se Chamar Tempo De Zorobabel Ou Tempo De Herodes Mas Estava Para Os Judeus Então Herodes Também Era um Judeu Né Então Eles Ficaram Maravilhados Os Discípulos Também Ficaram Maravilhados Com Aquilo O Que Aconteceu Quando Eles Viram Aquilo Falaram Aí Senhor Que Coisa Linda Maravilhosa E Jesus Respondeu Para Ele Ver Esses Grandes Difícios Ver Essas Coisas Que Vocês Estão Bobados Em Ver Aí Não Ficará Pedra Sob Pedra Que Não Seja Derrubada E Os discípulos Interrogaram Ele Dizendo Dizem Nos Quando Acontecerão Essas Coisas Qual Será O Sinal Da Tua Vinda Olha Só Qual Será O Sinal De Tua Vinda E Do Fim Dos Tempos Esse Fim Do Tempo É O Fim Daquele Aion Daquele Tempo Ali Que Eles Viviam Não É Fim Do Mundo Mundo Isso Aí Prega O Fim Do Mundo Não É Fim Do Mundo Fim Daquele Ciclo O Ciclo Final Da Lei Para Graça Estão Entendendo Não É O Fim Do Mundo Fim Daquele Ciclo Daquele Aion Daquele Tempo E Eles Sabiam Que Quando O Templo Fosse Derrubado Né Que Jesus Naquele Dia Mesmo Estaria Voltando Com Seus Anjos E Eles Perguntaram Ele Dizem-nos Quando Acontecerão Essas Coisas Qual Será O Sinal Da Tua Vinda E Do Fim Dos Tempos Hoje Esses Pregadores Da Graça E Sabe Eu Vou Fazer Um Estudo Mostrando Para Vocês Como Que Nós Sabemos Esse Aqui É Um Deles Que Prova Isso Né Mas Tem Alguns Que Ainda Querem Não Acreditar Então Eu Disci Por Né Perguntaram Novamente Dizem-nos Quando Será Essas Coisas Qual Tempo Que Será Essas Coisas Em Que Antes Essas Coisas E Que Sinal Haverás Quando Todas Elas Estiveram Para Se Cumprir Jesus Não Deu A Data Hoje Sabemos De Acordo Com O Evangelho Com A História Que Foi No Ano 70 Quando O Exército Romano Invadiu Jerusalém Mas Jesus Ele Deu Uma Comparação Do Que Aconteceu Com Daniel E Jesus Responde Diz Quando Virdes Ou Quando Vocês Virem Não Nós Não Nossos Filhos Não Nossos Netos Mas Aquele Povo Daquela Épo Quando Vocês Virem Algumas Bíblias Virdes O Sacrilégio Terrível Ou Abominação Desoladora Em Santo Santo Algumas Bíblias Está Onde Não Deve Estar Quem Lê Entenda Para Você Entender Quem Lê Entenda Para Você Entender Tem que Saber o Aconteceu Lá Na Épo De Daniel 16 Aqui Quando Então Os Que Estiveram Na Judeia Não É Aqui No Brasil Não É Né Na América Central México Não É Que O Brasil Fica América Do Sul Não É Lá Na América Do Norte Estados Unidos Não É Na África Não É Lugar Nenhum Abençoados Isso Aqui Foi Na Judeia Na Judeia Na Israel Na Época Deles Quando Jerusalém Foi Invadida Então Estiveram Na Judeia Fuz Para Os Montes Para Que Para Não Ser Pego Pelo Exército Romano Porque Eles Sacrificaram Os Judeus Destruído O Templo Todo Botaram Fogo Na Cidade Toda Destruiu Tudo Templo E Tudo Isso Que Jesus Está Querendo Falar O Que O Profeta Daniel Disse Falou Predisse Houve Uma Invasão Na Épo Do Profeta Daniel Pelo Grego Antíoco Epifano Quarto Que Profanou O Templo Né Judaico E Ali Ele Botou Uma Estátua De Seu Deus Zeus Né No Templo De Yau Yau Nosso Pai Ele Botou Uma Estátua De Zeus Profanando O Templo Proibiu Os Judeus De Praticar Sua Religião Proibiu Sábado Proibiu Sacrifícios Religiosos Proibiu Tudo Ele Transformou O Templo Judeu Num Templo Grego Com As Crenças Gregas Com Os Deus Gregos Antíoco Fez Isso Foi A Revolta Lá Dos Judeus Que Botaram O Antíoco Para Fora Então Jesus Está Dando Uma Referência Jesus Quer Dizer Isso Acontecerá Novamente Né Quem Estaria Onde Não Deveria Estar É O Povo Pagão Romano O Exército Romano Pagão Com Seus Deuses Pagãos Pagãos Né Segundo a Crença Dos Judeus Os Judeus Não Aceitavam Que Sacrifício De Que Eles Faziam Sacrifício De Porco Igual Os Gregos Né Tinha Os Seus Deuses Igual Os Gregos Então Jesus Deu Uma Comparação Isso Acontecer Novamente Né E O Templo Foi invadido Pelo O Exército Romano Liderado Pelo Comandante Tito Filho Do Imperador Vespasiano Que Se Fazendo De Deus Ele Se Assentou No Trono De Deus Uma Figura De Palavra E Se Fez Ele Próprio Deus Né Ele Sacrificou Judeus Ele Destruiu Toda Cidade Acou Fogo Em Tudo Aquela Objetos De Adoração Né Do Templo Ele Mandou Quebrar Tudo Destruiu Tudo E Paulo Relata Isso É Em Segundo Tessalonicense 2 Ele bota Assim Não deixe Que Ninguém Vos Engane De Modo Algum Antes Daquele Dia Virá Apostasia Então Será Revelado O Homem Do Pecado O Filho Da Perdição O Homem Do Pecado Era Tito Filho Da Perdição Filho Do Imperador Vespasiano Tito Filho Do Imperador Vespasiano Não é E Este Se opõe E Se exalta Acima De tudo Que se chama Deus Ou É Objeto De adoração Tudo Que é Objeto Que é Usado Para Adoração Ao Deus Né É De Israel Deus E Al Ele Se opôs Contra Tudo Aquilo Ele Quebrou Botou Fogo Destruiu Chegando Até Sentar-se No Santuário De Deus Proclamando Que Ele Mesmo É Deus Está Entendendo Então Você Vê Como É Que a Graça De Deus É Maravilhosa Que A História Ela Casa Com Evangelho Não Tem Pontas Soltas Abenço Não Não Tem Como Não Entender Só Se Não Quiser Entender Mesmo Que Não Tiver Fé Para Isso Não Acreditar Não Poder Acreditar Nisso Aí É Diferente Mas Não Tem Pontas Soltas Na Graça De Deus Tudo Se Casa Tudo É Perfeito Amém Abençoados E Isso Aconteceu No Anos 70 Quando O Exército Romano Liderado É Pelo Comandante Titor Invadiu Jerusalém Né E destruiu Toda a cidade De Jerusalém Botou fogo Na cidade Também Destruiu O templo Botou fogo No templo Né Deixou Tudo Em ruínas Olha o que Diz Lucas 21 20 Confirmando Novamente O evangélico A história E Lucas Diz Mas Quando Virem Jerusalém Cercada De exército Saberão Que chegou A hora Da sua Destruição Isso Não vai Acontecer Fica Lá Israel Palestina Brigando Ah De repente Né Ah Palestina Não pode Invadir Porque Senão Vai cumprir A Bíblia E vai ser O nosso fim Não Abençoado Isso aqui Foi no Anos 70 Quando O exército Romano Invadiu Jerusalém Tá Não Parar De paranoia Vamos Ter mais Coerência Com o que Tá escrito Na palavra Não é A graça De Deus É magnífica Não tem pontas Soltas Eu sempre Falo isso A história É casa Com o evangelho Aí o irmão Do sistema Vem e fala Comigo Mas Não é assim Olha o que Diz Mateus Aí eu vou Mostrar pra você O que diz Mateus Tá Vou mostrar pra vocês Aqui agora O que diz Mateus E vou mostrar pra vocês Dizer pra vocês O que esse irmão Falou Né Já que ele quer saber Um pouco mais Eu vou Mostrar um pouco mais Já que só As O evangelho Que É Não confirma A fé dele Eu vou Falar um pouco mais Sobre história Tá Então Mateus 24 36 Ele diz Quanto ao dia É a hora Ninguém sabe Nem os anjos do céu Nem o filho É O filho Do homem Na minha Na minha Tradução Aqui Somente o pai Sabe E esse irmão Falou Como vocês Dizem É Saber Que foi No ano 70 Que a bíblia Tá dizendo Aqui Que ninguém Sabe Nem anjos Nem o filho Que Jesus Sabia Nem Jesus Sabia Né Só o pai Que sabe Só compete ao pai Saber Como vocês Dizem aí Pregadores da graça Que foi no ano 70 Amados Só o evangelho Já confirma Isso Só o evangelho Já confirma Que nós Estamos Certo Né Vespasiano Foi imperador Do ano 69 Ao ano 79 Vespasiano Era chefe Do exército Que lutava Contra os judeus Eram inimigos Dos judeus Uma dinastia Chamada Flaviana Inimigo Dos judeus Tito Foi Incumbido Dessa tarefa Sendo comandante Do exército Do seu pai Ele foi incumbido A tarefa De destruir Os judeus O livro De Mateus Todos os historiadores Concordam Que foi escrito A partir do ano 50 Ao ano 75 Acompanhando Todos esses Acontecimentos Que se deu No ano 70 Quer mais Alguma explicação Abençoado A história Confirma O evangelho Confirma Amém Cristo já voltou Já anulou Todos os rituais Levíticos Todos os rituais Da chamada Igreja moderna São da lei E a lei Já foi revogada Já não tem mais Validade testamentária E se você E se você Crer Sim Cristo não morreu em vão Para você Agora mesmo assim Se você Continua ainda Achando Que deve Praticar Esses rituais Se você Se você Ainda Crer Que Jesus Ainda Não voltou Então Sim Para você Ele morreu em vão E todo o sacrifício Que ele passou Para você Não valeu Não serviu Para nada Amém Analisa aí Ouça esse vídeo Mais de uma vez Para você Poder Entender Melhor E não há dúvida Só Para Se você Realmente Não quiser Acreditar Não quiser Aceitar O que está escrito Amém Espero que tenha Entendido aí Amém Até mais Fico por aqui Graças e paz Amém